SACRIFÍCIO E CORAGEM Versão brasileira clone, distribuição, imagem, filmes. 1941, o Japão ataca Pearl Harbor, Nova I. 1942, 1.400 nipo-americanos da Guarda Territorial Havaiana foram ao Centésimo Batalhão do Exército dos Estados Unidos da América. O presidente Roosevelt ordena o envio de 120 mil nipo-americanos a 10 campos de internação nos desertos da Califórnia, Utah, Idaho, Arizona, Wyoming, Colorado e Arkansas. 1943, mais de 10 mil nipo-americanos do Havaí e dos campos de internação são voluntários para a 402ª equipe de combate regimental e unidades de inteligência militar do Exército dos Estados Unidos da América. A CIDADE NO BRASIL manhã de domingo, 7 de dezembro. Eu estava fazendo manobras em Scofield com a Guarda Territorial Havaiana. Aviões japoneses atacaram nossos P-40S no Campo Wheeler, a caminho da 7ª frota. Fomos alvos fáceis. Steve Senzak e eu passamos um dia, uma noite, transportando mortos e feridos. Na segunda-feira, o FBI veio buscar meu pai. Ele ficou na porta, vestindo seu único terno bom. Eu ainda estava de uniforme, coberto com o sangue de nossos colegas da marinha. Ele me abraçou e disse Nunca se esqueça de que nasci aqui. Então ele se foi. Meu pai chegou no Havaí em 1905 e fundou o Templo Budista Hong Kongji. Quando eu era pequeno, eu o via sentado na sala de meditação, às vezes por horas. Eu perguntava O que estava fazendo lá? Ele dizia Vendo outro mundo. Aí eu perguntava Que mundo, papai? E ele dizia Sossegue, Jimmy. Um dia, você saberá. Pensei que esse dia tivesse chegado quando o exército nos deu uma chance após o Pearl Harbor. Uma chance de defender nosso lar. Nosso país. Pensei que fosse o dia em que desembarcamos na África e fomos enfrentar o Terceiro Reich pela primeira vez. Pensei que fosse o dia em que entramos na Itália e iniciamos o que parecia ser uma batalha após outra. O que eu não sabia era que eu não poderia tentar achar o outro mundo. O outro mundo me acharia. Jimmy, é você? Jimmy? Chegou cedo. Como foi o trabalho hoje? Jimmy? Jimmy? Eu sei que você está perdido. Mas não sei como posso achar você. Então me diga o que fazer. O ataque vai acontecer em um minuto. Temos que chegar à estação de trem. Taki, seu esquadrão faz a segurança. Yuki, seu esquadrão ataca. Vá pelo flanco esquerdo. Alcance no Mura. Diga para esperar. Zaki, somos reservas. Tchau. 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 Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Prontos ou não, lá vou eu. Ele vem vindo. Ele vai ouvir a gente. Ah, venham aqui. Lembrem sempre que o papai ama vocês, certo? Certo. Vamos embora, vamos, vamos. Só aqui, proteja o chefe. Desculpe, sargento. Eu achei que estava seguro. Calma, o médico está chegando aqui. Mas alguém foi atingido? Estão todos bem. Vamos! Sargento. Sargento. Sargento, Tinga. Nomo. Esconde, esconde. Estão todos bem. Tchau, tchau. Ui! Quem é esse? É o padre local. François Jordan e minha irmã Renée. Quem são vocês? Eles são americanos? Disse que estão esperando por nós. Vocês não parecem americanos. Doutor, leve os pressfundos. Vamos. Doc, mantenha-os fora de vista. Sim, senhor. Muito bem. Segundo, terceiro e quarto pelotões vão assumir as posições. Isso vai nos dar 40 minutos. Yuki, cuida do lado esquerdo. Tak, dê a volta e cuide da próxima rua. Zack, ficamos com o lado direito. Vamos limpar todos os prédios. Equipes de quatro homens. Não esqueçam, os sujeitos na estação têm amigos na cidade. Prepare-se para o confronto direto. Cuidado com os atiradores. Ah, e vamos achar um posto de comando para tomarmos um drink. Vamos agir. Levar quem para um confronto? Yuki era um líder natural. Ele exigia respeito, mas respeitava você também. Eu conheci a Zack desde a infância. Ele sabia o que eu pensava antes mesmo de mim. E se precisasse de maior poder de fogo ao seu lado, não havia ninguém melhor que Tak. 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 Tchau. 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 Cuidado! Cessar fogo! Cessar fogo! Tchau. Vem aqui. Vem aqui. Está machucada? Não. É a mamãe e o papai? Sim. Vem comigo. Tchau, tchau. Frank? Frank! De onde é que veio? Onde ele está? Onze horas, terceiro andar. Traga uma metralhadora. Jimmy, temos companhia. Vem atrás de você. Eu vou para um ponto mais alto. Me dê cobertura. Vem. Você espera aqui. Não se mexa. Fique aqui. Vamos atacar! Atirador, onze horas. Terceiro andar. Canto esquerdo, terceiro andar. Canto esquerdo, terceiro andar. Toca. Dê cobertura! Tchau. 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 Vamos lá. Vamos lá! Rápido, rápido, rápido! Vamos lá! Rápido, 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 rápido! Lança a granada! Protejam-se! Posição de defesa! Rápido, 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 rápido! Ah! Sargento! Cuidado! Vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Descansi. E aí, arrumou uma mascote? É. Ela não saiu do seu lado. Onde estamos? No melhor bar da cidade. E a cabeça? Capacete novo? Esse era do Sato. Você teve muita sorte. Está precisando de uma bebida. É, alguns pelos do cão que o mordeu. Pelos do quê? Cão. Cão. Um cão mordeu você? Quando? Não, é que... Esqueçam. Vocês falam coisas bem esquisitas. Mas eles sabem beber. Uai, traz uma dessas garrafas. Espera um pouco. Fora. Como esse maluco e inútil ganhou de novo. Fora. Obrigado. Sabia que deixou todos nós preocupados? Cadê o Skipper? No QG. Fukushima está muito mal. O irmão dele, Dave, teve um ferimento. O doutor está cuidando do Atada. Foi um estilhaço de granada. Minami escapou por pouco. O novato foi atingido? Foi só um ferimento fresco. Aí, bobão. O certo é ferimento superficial, não fresco. E por que falam assim, ferimento superficial? Fala pra ele, doutor. Porque a bola só atingiu a carne. Não rompeu vasos nem atingiu órgãos. Ah. Muito obrigado, doutor. Chame o reverendo. Michi. Pra buscar o capelão. Sua cabeça é dura. É, seu capacete absorveu quase todo o impacto. Por isso eu disse que teve sorte. Qual é o status? Eles eram bem numerosos. Tinha razão. Estavam esperando. Estels. Não é belíssimo? O céu Aí é a Havaí Quando ele fica assim, laranja e vermelho Tudo parece certo de novo Você está bem? Eu te amo É, eu sei Eu também amo você Meus primos já estão na guerra Eu me alistei hoje Você entende, não é? Ah, mas quando o segundo e o terceiro pelotões vieram pela retaguarda... O quarto veio do oeste Nem viram o que os atingiu Jimmy, você está bem? Quais foram os danos? O segundo pelotão teve duas mortes e sete feridos O terceiro e o quarto não tiveram baixos Os alemães devem ter saído cedo hoje Seguindo para o leste O que já informa 36 inimigos mortos e 12 prisioneiros de guerra Vamos ganhar uma grana Vamos É, eu sinto que eu estou com sorte É, vamos ver Yuki Sim O atirador estava de olho em você Eu não podia deixar o Fukushima lá Correu um grande risco Era um risco que eu estava disposto a correr Você teria feito o mesmo de mim Eu vou ao almoxarifado Pegar mais munição Yuki Sim? Sabemos que você é durão Não precisa provar isso para nós Te vejo por aí Doutor, ele parou de respirar Eu vi a vida de um homem se esvair Muitas vezes Eu o segurei nos braços Até o último suspiro Tentei evitar que suas entranhas se espalhassem pelo chão Braços e pernas Presos por pedaços de músculo e carne Eles olhavam para mim Sabendo que a morte estava chegando E tudo o que pediam E que pensavam Ou o que queriam ao seu lado Eram seus entes queridos Aquele medo A busca por um momento de ouro Uma bela lembrança Uma última chance De ver a vida Você não cansa de ler isso? Não Como está o ombro? O doutor disse que eu devo ter um anjo da guarda cuidando de mim Foi apenas um estilhaço Esse é seu anjo? Ela deve ser muito especial Olha Eu comprei em Nova Jersey Eu queria ter dado a ela Antes de embarcarmos Não se preocupe Ela entende Acha mesmo? Acho Sergento? Tudo bem? Belo anel Belo anel Doutor Quer mesmo fazer isso? Acho que quero Vai deixar sua rainha exposta Você é um médico Você não é um jovem Henry Kobayashi também vai Tem 37 anos Como pode tomar essa decisão Sem falar comigo? Campo de internação Manzanar Boa jogada Precisamos de você aqui Cheque Vai ter de aprender a jogar de modo mais agressivo Cheque mate Este campo vai enviar 47 voluntários Muitos são de Seattle Eu vi esses homens crescerem Eu cuidei da família deles Nós somos sua família Quem vai me ensinar a jogar mais agressivo? Ah Mas A lead Doutor, o que foi, Jimmy? Estou vendo coisas. Meu Deus, ainda está sangrando. Sente-se. Mas, doutor... Calado. Doutor, deixe um pouco de cérebro aí dentro. Do que você está falando? Ele é de Uai-Uá. Não tem cérebro. Cala a boca, eu tenho parênteses em Uai-Uá. Aumento. Ele não tem cérebro também. Quem disse que é ele? Que pena, ela é burra e feia. Eu aumento. Você está falando da minha prima. Isso mesmo. Garota de uma pequena cidade agrícola e sua prima. Então ela deve ser feia também. Eu vou te dar uma surra. É. Vamos jogar pôquer ou não? Sargento, e você? Eu morei no interior antes de ir para Cali-Iri e tinha muitas garotas bonitas lá. Não, eu quero saber se vai apostar ou não. Ah, aposto. Sargento, por que o senhor tem nome japonês, mas não parece japonês? Minha mãe é mestiça de Havaiana e Filipina. Então é um verdadeiro chapsu aí. Não tira sarro não, minha mãe é chinesa. Eu pensei que nessa idade só havia japoneses. E de que tipo de mulher vocês gostam? Chinesa, Filipina, Havaiana ou o quê? Idiota, minha esposa é japonesa. Eu como carne de porco chinesa, Filipina e Havaiana e não faz diferença. Garotas, comida... Quem vai apostar agora? Fala quanto vai apostar. Eu esqueci o que eu tenho. Se sua cabeça latejar, tome dois destes. Não é dor de cabeça. Agora eu vou ao QG olhar os nossos suprimentos. Descanse um pouco. Passo. Boa aposta, Passo. Passo não é uma aposta. Ei, tá dentro ou não? Tô pensando. Não pensa demais. Lembra, você não tá mais na plantação. Cala a boca, paga ou pra ver. Full House, Damas e Sets. Droga. Droga, eu tenho dois pares. Vem pro papai. Um par de dez e um par de dez. Não acredito, desgraçado. Quem tem cérebro agora? O que acha, sargento? Ele tem cérebro ou é só sorte? Eu nunca aposto com caras de Kaliri. Você sabe o que é bom. Muito bem, novo jogo, cinco cartas. Vamos lá. Alguém tá pronto pra se confessar? Bom, nesse caso, que tal me servirem um drink? Tá aqui, reverendo. Fica à vontade. Quase me fez ter um infarte. Olha aí, vamos dar umas cartas pro reverendo também. Muito bem. Jimmy. Jimmy. Mary? Jimmy? Jimmy? Mary? 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 Não chegue mais perto. Por quê? Só depois que prometeram uma coisa. O quê? Se algum dia eu me perder, você virá me achar. Espere. 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 Eu prometo. Eu sempre a acharei. Espere. 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 Estrelas, a neblina passou. O que está olhando, sargento? Ouvi aviões. Pareciam os nossos. Desde quando você tem o apelido Buzzai? Hã? Oh, droga. Desculpe, sargento. Dave, seu irmão Frank era um bom soldado. É, ele sempre... estava cuidando de mim, sabe? Meu outro irmão, George, está com a marinha em algum lugar do Pacífico. E acabei de saber que o navio dele foi afundado. Você tem outro irmão em casa, não tem? Tenho. Como sabe disso? Frank me contou. O nome dele é Danny. Ficou uma fera porque não foi aceito. Ele tem asma, então... Dave. Vê como a lua mal ilumina as árvores? É. Então eles podem te ver. Certo, sargento. Eu sei que é difícil. Mas tente manter a cabeça no lugar, tá bom? Tá. Eu vou tentar dormir um pouco. Boa noite, sargento. Boa noite, Buzzai. Boa noite. Tem pressa. Vamos, vamos. Tem pressa. Vamos, vamos. Boa noite. São nossos aviões? Curioso, né? Jimmy, você tá bem? Tô. Inês tá falando com você? A cada lua nova, você sonha. A cada novo sol, você renasce. Descanse o corpo... e prepare-se pra próxima vida. O que é isso? Uma velha crença havaiana? Não, acabei de inventar. Mas soa bem, não é? É. Onze horas e sete. O outro mundo. Meu pai me disse... que é uma coisa que você não vê. É puro. Inocente. Tudo que é bom. Está dentro de nós, querendo sair. Você não pode ter medo de olhar no escuro. Precisa dar o próximo passo. Estar tudo limpo. Estar tudo limpo. Não, não pode conseguir ir ao longo do mesmo. Não, não, não. Eu continuo. Enfimando-o. Devem ser uns 5 quilômetros. Adivinhe o nome do navio que vai nos levar ao continente. Qual? S.S. Maui. Onululu, 1942. Ao menos o meu te protege, não é? Jimmy, eu sou um mestiço. Acha que tem problema se eu for? Como assim? Seu pai cresceu com o meu pai. Você é tão japonês quanto eu? Você acha que sim? Sempre. Obrigado. Quando o Maui vai embora? Em duas semanas. Vocês da guarda territorial ficam com toda a diversão, não é? O desembarque foi 900 metros a leste da zona demarcada. Câmbio. Nosso comandante quer colocar a sua retaguarda no comando. Câmbio. Negativo. Batalhão texano, posto de comando. Estou no comando agora. Câmbio. Para a sua ciência, silêncio até as seis. Câmbio. Entendido. Desligo. Acho que não conseguiram. Querem enviar um grupo de busca, tenente? Não podemos perder mais homens. Eu só estou dando opções, senhor. Tenente, aqueles garotos fizeram pelo senhor o que fariam pelo capitão Ford. Mas agora é o comandante. Obrigado, sargento. Vamos conservar a munição. Certo, senhor. Os alemães isolaram o batalhão do Texas 141. Estão cinco quilômetros além das linhas inimigas. Temos ordens de resgatá-los. Vamos montar um posto de apoio na igreja ao norte da cidade. É o local mais próximo. Está meio acabado, mas é grande. Qual é a oposição? Nenhuma palavra oficial ainda. O Texas 141 está preso em uma colina. Só sabemos que os alemães o cercaram por todos os lados. Qual a melhor estimativa? Os alemães estão espalhados ao longo de uns dois mil metros. Pode ser um, talvez dois regimentos. Há quanto tempo o 141 está lá? O 143 está tentando alcançá-los há cinco dias sem sucesso. Eles estão sendo rechaçados. É a nossa vez. Como vai a cabeça, Jimmy? A gente vai sair. Por que não me acordaram? Eu pedi para não acordarem. O segundo batalhão partiu às duas horas. O terceiro vai partir às quatro. E o centésimo às cinco. Todo o regimento? O coronel não ia dar dois dias de descanso? O general mudou de ideia. Foi isso que eu ouvi ontem à noite. O que disse de mim? Tentaram fazer um lançamento. Vi aviões quando a neblina acabou. Eles não chegaram. Não temos muito tempo. O doutor disse para descansar. E eu concordo. Eu estou bem. Jimmy, você tem ótimos sargentos aqui. Deixe que eles sejam seus olhos. Muito bem. O QG vai ser montado aqui. Cerca de 500 metros adiante. Cada companhia vai ter um observador avançado. Mas não esperem apoio de artilharia. Vejo vocês na área de reunião. Em 30 minutos. Eu lamento o Jimmy. Mas já vi você melhor. Eu vou almoxar de fada. Pegar mais munição. Sargento. Não é o mesmo regimento com quem batemos cabeça no treinamento? Não, não. Você está pensando naqueles caras com quem brigamos naquela cidade. É. Qual era a cidade mesmo? Hatch? Acho que era isso, né? Idiota. Foi a segunda divisão. E a cidade era Esparta. Como eu vou saber? Os brancos são iguais para mim. O Texas 141 está com problemas. E eles são o exército dos Estados Unidos. Preciso de nossa ajuda. Vocês têm 28 minutos. E aí, Jimmy. Essa carta chegou para você. Mississipi, 1943. Está vendo aquela placa? Proibido pessoas de cor. Somente brancos. É para você, Tojo. É Takata. O quê? Está enganado. Não é Tojo. É Takata. Talvez você não tenha ouvido o que eu falei. Podemos encará-los. Vamos embora. Mas, Arjun... Zaki... Vamos. Vocês tiveram sorte. Eles tiveram sorte. Assim como todos nós. De termos a liberdade de escolher as próprias batalhas. Algumas valem a pena serem travadas. Outras, não. Ei, não fique tão preocupado. É, mantenha a comida aquecida. Aloha, oê. O quê? Até nos vermos. Um terço do nosso regimento veio dos campos de internação para onde foram todos os japoneses da costa oeste. O Yuki me disse que eles perderam os lares, os negócios, tudo o que tinham. O restante veio das ilhas. Mas não importava se você era do Havaí ou do Mississipi. Todos estávamos lá pelo mesmo motivo. E voltaríamos para casa juntos ou morreríamos juntos. Oi, meu amor. O seu avô está procurando você. Eu vou levar você lá. Vamos. Obrigada. Adeus. Como está hoje, reverendo? Eu estou bem, Jimmy. Como vai você? Quero te perguntar uma coisa. Claro. Quando alguém morre, quantos dias levam até a alma ir para o céu? Que tipo de budista é você? Quarenta e nove. São quarenta e nove dias. Foi o que eu pensei. Obrigado. Até já. mortos e feridos eram trazidos da linha de frente. E ocupavam cada maca, cada leito. Nossos tanques e caminhões não conseguiam avançar. Nossa artilharia não podia nos ajudar. Descobrimos que o palpite do QG estava certo. Dois regimentos completos. Mais de sete mil nazistas no caminho. Um número duas vezes maior que o nosso. Hitler queria fazer dos texanos um exemplo. Tínhamos chegado perto demais da terra dele. Estão conosco há muito tempo, não é, Takata? Uai Ua. Dez anos. 1941. O tempo voa mesmo. Doze de dezembro de 1941. Ordens da empresa. Eles acham que você... Bom, eles acham que todos os japoneses vão envenenar tudo. Estão sendo demitidos. Eu lamento de mim. Estão sendo demitidos. Estão sendo demitidos. Estão sendo demitidos. Estão sendo demitidos. Será que vão contra-atacar? Eu não sei. Dê descanso para o pessoal? É, reduzem 50%. Dê água e comida para todos eles. Certo, senhor. Redistribua a munição dos mortos. Sim, senhor. Os suprimentos estão acabando, tenente. Munição? Vamos rezar para que uma das entregas chegue ao alvo. Alguma coisa engraçada, sargento? Senhor, eu estava pensando... O senhor chegou à linha de frente há uns 20 dias. 22 dias. É um jeito de assumir o comando. Quando chegamos ao norte da África, fui designado para o batalhão médico. Faz tanto tempo assim? E todo dia, eu fazia um relatório dos nossos mortos em combate. Eu costumava olhar os corpos para dar um rosto aos nomes. Mas, na Itália, eu não aguentei mais. Decidi que queria fazer parte dos vivos, não dos mortos. E aqui estou eu. É casado, sargento? Sou, senhor. Eu tenho três lindas filhas lá em... São Antônio. Vamos garantir que volte às vilas. Sim, senhor. Ai, me desculpe. Me desculpe. Campo de interação, Howard. Alcança-se. Apesar do nome Grace, você não é muito graciosa. Não, zumbi de mim, né? São apenas dois passos, tá certo? Um. Eu sei. Um, dois. Um, dois. Sou a próxima. Não quebre todos os dedos dele. Um, dois. Um, ótimo. Isso mesmo. Agora você aprendeu. Aprendi, não é? É, Grace. Está indo muito bem. Aprendi porque eu tenho um bom professor. Veja o torniquete na perna dele. Não corte a minha perna, doutor. Não corte a minha perna. Vou precisar de um separador e alguns grampos. Aperte bem o torniquete. Limpe o sangue. Eu não consigo ver. Meu Deus, Jimmy. Aguenta firme. Jimmy, tire a faixa da barriga dele. Acho que não pegou a artéria. Cadê a minha mãe? Cabo, venha me ajudar aqui. Francis. Há muitos estilhaços. Isso é pra você. Eu mesma fiz isso pra você. Nossa. O que é isso? Uma faixa estomacal. É uma faixa para a barriga. Faz seis meses que estão fazendo as faixas para todos os soldados. Mamãe as leva para todas as mulheres no campo. Cada uma faz um ponto e vai passando até que tenha mil pontos. É para usar na batalha em volta do estômago. É para protegê-lo. Para que espíritos de mil entes queridos estejam com você. Até parece que vão a um funeral. Não fale assim. Só estou brincando. Ah, vamos. Já falamos sobre isso. Mas agora você está indo de verdade. Eu tenho um regimento inteiro pra cuidar de mim. Tá bem? Prometa pra nós que vai usar. Por favor. Prometa. Volte em segurança pra casa, sim? Eu tenho um regimento inteiro pra cuidar de mim. Eu prometo. Eu tenho um regimento inteiro pra cuidar de mim. Não sei se... A CIDADE NO BRASIL Papai... Ah... Jimmy... Bela surpresa... Como vai? Como está? O quê? Está preocupado comigo? Está com medo por mim? Não precisa. O que podem fazer comigo que ainda não fizeram? Vamos partir logo. Jimmy, por favor, ouça seu pai agora. Deve aceitar seu destino... Aqui. O restante de você seguirá... Daqui. Seja forte. Hora de apagar a luz. Ah, é. Está ficando tarde. Não quero que vá ainda. Mas seus pais... Eu estava pensando... Ou melhor... Quero passar todos os dias com você. Eu também. Não temos tempo suficiente... Nem dias suficientes. Quero me casar com você. Não podemos. O quê? Nancy... Por quê? Nancy... Eu não quero que você fique aqui... Esperando... Eu sei que você me ama. Eu amo. Eu amo. É só isso que importa. Nancy... Eu amo. Leve essa noite com você. Eu amo. Bons sonhos? Sargento... Vamos partir? Só eu. Eu não entendo. Em uma hora... Diga ao Sargento Suzuki... Da companhia de serviço... Que tive que ir. Onde o senhor vai? Eu fiz um pedido para você. O ferimento no ombro... Eu vou lhe dar a passagem para casa. Precisa entregar o anel. Ah... E só conte ao doutor amanhã. O mundo tem um jeito de fazer você se sentir pequeno. A guerra tem um jeito de tirar sua consciência. Às vezes... O que nos resta esperar... São três dias de rações... Um cantil cheio... Uma arma limpa... E toda a munição que pode carregar. É o que nos ensinaram. É tudo que os texanos tinham com eles. O tempo estava se esgotando. O que? Rabanete. Essa é a senha de hoje, não é? Acho que sim. Somos nós, Sargento. Tudo bem. Podem sair. Achei que precisasse de ajuda. E o seu ombro? O sangramento parou. E sua perna? O doutor me liberou. Qual é a sua desculpa? Questionando o meu diagnóstico? O que está fazendo aqui? Sempre fui membro da companhia. Tudo bem. Watada, vá na frente. Tudo bem, senhor. Doutor, vá comigo. Vamos andando um atrás do outro. O que foi? Metralhadoras a cerca de 90 metros às 10 horas. Tão perto? Estão viradas para o outro lado. Morra acima. Busai. Leve-o atada. Flanco esquerdo. Minami. Vamos dar fogo de apoio. Mags e granadas, para poder alcançá-los. Doutor, não quero que se afaste desse lugar. Mas o que... Aquela arma acerta um homem a 360 metros. Eu vou ficar aqui. Desculpe. Doutor. Sim? Como é Seattle? Hã? Seattle. Como é lá? Nunca estive lá. É legal? Bom, chove muito. Mas... Por isso tem planta em qualquer lugar. Muitas árvores, né? Quando o tempo está bom, a visão da neve no topo do Monte Ranier com o céu azul... é de tirar o fôlego. Obrigado. E durante o verão... com os salmões nadando contra a corrente... e os ursos os capturando em pleno ar... é o lugar mais lindo da Terra. que não é o fim. O que é o que é? A cara nada! A cara há! Eu acho que estão a 1.160 metros. Só temos uma hora até escurecer. Precisamos de um descanso. Vamos proteger o perímetro. Você sonha? Hã? Você sonha? Você precisa sonhar. Você fala dos sonhos noturnos? Quando estou dormindo? Não, seu bobo. Você sonha com a gente? Com o nosso futuro? Futuro. Eu realizo todos os seus sonhos? Tenho que pensar um pouco. Eu só estava brincando. Eu não. Tá bom. De que sonho você quer que eu fale? Escolha um. Bom... Às vezes... Eu sonho que... Estamos longe daqui. Onde ninguém nos conhece. Onde podemos recomeçar tudo de novo. Você não é feliz aqui? É claro que sou. Mas... Às vezes eu... Gostaria de poder te dar mais. Gostaria de poder te dar uma vida melhor. Nunca, nunca, nunca pense assim. Eu amo nossa vida. Na maior parte do tempo... Eu sonho com você. Não entende. Você... É a minha vida. É.. É... Não... Doutor? Desculpe, doutor. Acordei-me? Não. Posso fazer algumas perguntas? O senhor parece ser um bom amigo do sargento Takata, não é? Gosto de pensar que sim. Ele estava com o centésimo batalhão, não é? É, ele e Isaac são velhos cavalos de guerra. Passaram anos na guarda territorial havaiana antes da guerra. E o centésimo batalhão sofreu muitas baixas na Itália? Umas novecentas. Hã? Os rapazes havaianos perderam novecentos de mil quatrocentos e trinta e dois homens. Por que ele se transferiu? O Atada e eu achamos que o centésimo batalhão tinha mais experiência e com gente mais qualificada seria mais eficiente. Ou talvez não. Você pergunta demais. Desculpe, eu era jornalista. O irmão caçula de Jimmy veio para esta companhia. O comandante devia um favor a ele. Ele queria ter cuidado do irmão, mas... Ele foi morto na primeira batalha. Muito obrigado. Você é novo, não é? Substituto. Estou aqui há duas semanas. De onde você é? Campo Butch, Gila River, Arizona. Ah, fala adiante. Eu sou de Stockton. Fica na Califórnia. Quase a cidade toda foi enviada para lá. Para o campo. Isso, senhor. É boa notícia? Meu pai morreu. É da minha esposa. Levou quase dois meses para chegar. Ele estava no presídio federal em Terminal Island. Presídio? O FBI o prendeu depois de Pearl Harbor. E por quê? Achavam que ele era um espião. Já ouvi falar de casos assim. O FBI estava prendendo gente por toda a costa oeste, mas... É o primeiro caso que ouço do Havaí. Do que ele foi acusado? Ele era um sacerdote. Um sacerdote budista. Ontem fez 49 dias que ele morreu. Eu sei que não devia estar anotando essas coisas, mas... Se eu não anotar, não vou me lembrar. São velhos hábitos. Posso te fazer outra pergunta? Você pergunta demais. Já ouvi isso antes. O senhor costuma sentir medo? Todos os dias. Não de morrer. Tenho medo de perder meus homens. Era o próximo do sargento Nakajo, não era? Meu Deus, Jimmy. Foi como se tivessem... Cortado uma das minhas mãos. Vai ter um dia duro amanhã. É melhor descansar. Não consigo dormir. Tenho insônia. O centésimo batalhão está sendo mais castigado. O segundo não consegue avançar. Eles devem estar sendo destruídos. A resistência alemã está no caminho deles. Estamos a menos de 500 metros do topo da colina. Que colina? Temos que esperar até amanhã. O general quer um ataque frontal. Sargento, veja quem encontramos. Ora, ora, ora. Oi, pilantra. Sargento King! Senhor! Estão vindo pelo bloco esquerdo. Leve uma 30 para lá e contenha o avanço. Sim, senhor. Encontramos uma força maior. Não podemos avançar, Gabriel. Não quero que parem. Vocês precisam avançar. Vou repetir. Não parem. Avancem. Desligo. Jimmy. Leve seu batalhão e cubra o flanco esquerdo. Vou enviar o segundo batalhão pela direita. Irei com o terceiro e o quarto pelo meio. Temos ordens de avançar. Temos de romper as linhas. Ataque frontal. Ataque frontal. Temos de romper as linhas. E aí? E aí? E aí? Não! O que é isso? Cessar fogo! Cessar fogo! Cessar fogo! Cessar fogo! Cessar fogo! Cuidado! Cessar fogo! Cessar fogo! Cessar fogo! Cuidado! 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 Tchau! O que é que está acontecendo? Sargento Kikk? A CIDADE NO BRASIL Eu não acredito. Eu sabia que ia ganhar. Verdade? Você é a melhor de todas. Você é o melhor. Tá, quer isso. Não vai chorar agora. Ainda tem que tirar as fotos. Eu amo você. Anda, anda, anda. O público quer você. Eu te amo. Oi, Waiyawa. Não. Não precisa. Nós conseguimos? Não deixe que me enterre aqui. Tem muitos fantasmas. Pode mandar minhas cinzas para ele. Está bem? Perímetro. Seguro. Nós temos que nos preparar para... O contra-ataque. Eu sei. Richard. Papai? É você mesmo? Oh, Richard. 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 O contra-ataque. Tchau, tchau. Sargento Takata. Senhor. Tenente Terry, pelotão 141. Foram meus homens que você salvou. Só queria agradecer. Teria feito o mesmo por nós. Sem excitação. Não os deixei cair em tentação, mas retrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém? Salvamos 211 dos homens do Texas, de um total de 275. O batalhão 10442 sofreu 800 baixas ao longo do caminho. Generais devem dar a ordens. Soldados devem obedecê-las. Em algum lugar no meio disso, o restante de nós só pode torcer pelo melhor. Deus do céu. O que é o reino? Quem é aquele? O tenente dos texanos. Um cara durão, não é? O que está pensando? Estou feliz que está aqui. Estou feliz que está aqui. Me diga o que fazer. Volte para mim, Jimmy. Me diga o que está aqui. 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 Papai. Papai. Me diga o que está aqui. Me diga o que está aqui. Fred me escrevia quase toda semana. Ele tentou voltar para me ver antes de partir para o exterior, mas por algum motivo isso nunca deu certo. Eu pensava que ele achava que não deveria me ver. Senhor, quero dizer, acho que temia que eu ficaria sentada esperando por ele. Eu o pedi em casamento antes dele partir, ele falou para você sobre isso? Essa era a minha hora favorita do dia. Eu ia até o mar, onde quer que eu estivesse. Só para ver o pôr do sol. Eu imaginava que se o sol se punha aqui, então, do outro lado do mundo estaria nascendo para ele. Johnny? Esse é Jimmy Takata. Ele é amigo do seu pai. Oi. Pode brincar agora. Eu trouxe uma coisa. Ele queria trazer isso para você. Fred. Deu a vida por mim. O mínimo que eu poderia fazer era entregar isso por ele. Obrigada. Vai ficar tudo bem. Você está bem? Sim. Meu pai me ensinou que os budistas consideram toda vida, todo ser vivo, precioso. Ele também me disse que se decidir lutar, deve aceitar essa decisão. Ou jamais percorrerá o mundo com compaixão. No Havaí, também temos um ditado. Qualquer coisa que fizer na vida, faça-a pelas próximas sete gerações. O Regimento 100-442 sofreu enormes perdas durante o combate na Itália. Eles entraram na campanha francesa com 2.943 homens. Durante a luta na França, esse mesmo regimento sofreu 204 mortes e teve 2.000 feridos. A companhia um que chegou aos texanos primeiro ainda possuía 8 homens. A batalha para salvar os texanos é considerada pelo exército americano uma das dez campanhas mais importantes da Segunda Guerra Mundial. O Regimento 100-442 é até hoje um dos mais condecorados da história do exército americano. Este filme foi inspirado em pessoas e fatos reais. Música Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto